A sessão teve como objetivo promover o debate sobre a diversidade da atuação de profissionais em todos os setores de trabalho. Representantes de várias entidades trabalhistas estiveram no plenário para fazer reivindicações e dialogar com o poder público. A convenção foi requerida pelo vereador Emanuel Nascimento. Esse movimento que nós fizemos aqui, no sentido de que a gente pudesse comemorar o dia do trabalhador na Câmara Municipal, é um movimento que você trabalha no sentido de cada vez mais conscientizar o trabalhador da sua importância, na economia do país, da cidade, do Estado. E é justamente esse que foi o objetivo. E nesse caso aqui, aproveitamos o dia do trabalhador também para ouvirmos os trabalhadores do município de Aracaju, que vieram aqui fazer reivindicações, que vieram aqui pedir para os vereadores civis intermediários nessa luta salarial que eles estão agora em relação ao poder executivo municipal.